Agora Diego Magão é o repórter, ele vai trazer informações, é exclusivo agora, traz aqui na tela de você Magão. Cidade em Ação Olá Washington a todos que acompanham Cidade em Ação, olha só, muita movimentação, trânsito lento, pode mostrar, Juninho, BR-230, sentido Cabedelo. Como você pode ver, o trânsito muito lento, nossa equipe estava passando no local quando se deparou com este capotamento. Deixa eu pedir para o Juninho chegar mais próximo, mostrar, olha só, quilômetro 19, BR-230, um capotamento acabou de acontecer aqui, né? O trânsito muito lento, como você pode ver, sendo aqui, totalmente capotado, né? Não temos muitas informações ainda, mas a gente já aproveita, solicita aí a Polícia Rodoviária Federal para vir até o local, Fica aqui próximo, né? É uma concessionária de carro, a gente pede à Polícia Rodoviária Federal que venha até o local para poder ajudar no trânsito, né? Mas olha só a situação do carro, de como ficou, né? Algumas pessoas ali machucadas, deixa eu tentar entender. Ô amigão, tinha quantas pessoas no carro aqui, só para a gente entender a dinâmica, duas pessoas? É, o pessoal aqui está muito, não quer falar muito, mas quando a gente chegou aqui, tinha algumas pessoas com trajes de banho, né? Elas estariam arranhadas, tanto na boca, mas todas conscientes, falando, orientadas, né? Tinha marca aqui na boca, marca aqui no pescoço, mas segundo informações aqui, a ambulância já passou aqui no local e já levou algumas pessoas para o hospital, né? Tem um rapaz aqui no telefone, eu tentei conversar com ele aqui, ele não quer falar muito, mas olha só a situação, né? Realmente foi agora, na BR-230, sentido cabedelo. A gente vai tentar acolher mais informações, ele está ali no telefone, não quer falar muito, mas está aqui, um registro, capotamento. A gente sempre orienta, inclusive, estamos dando várias notícias de vários acidentes que vêm acontecendo desde o início do ano até agora, né? Acidentes, principalmente, em BR. Aparentemente aqui, não teve tragédia, fatalidade com pessoas, né? Só escoriações, mas está aqui o carro capotado, reforçamos aí a PRF, fica aqui próximo com a concessionária de carro, sentido cabedelo. Mais um capotamento, infelizmente, registrado aqui na capital, paraibana. O Osto, volto com vocês aí nos estúdios. Olha, graças a Deus, é impressionante o número de acidentes que estão acontecendo no começo deste mês. É impressionante. Bom, agora, meio-dia e 50 minutos, hoje acontece o segundo dia do Feste Verão 2023, a TV Aranjo.